Nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, nós estamos ao vivo do auditório do BNDES aqui no Rio de Janeiro, com transmissão para os canais oficiais do BNDES e da BDE no YouTube. Nosso objetivo é promover o diálogo entre os formuladores da política nacional e as instituições financiadoras de projetos relevantes para o futuro do país, como o Programa Nova Indústria Brasil, onde o Sistema Nacional de Fomento tem um papel central de direcionamento do investimento público por meio de seus bancos e agências de fomento. Bom, gostaríamos agora de saudar e registrar as presenças das seguintes autoridades e parceiros. Do excelentíssimo senhor vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também dos anfitriões, presidente do BNDES, senhor Aloysio Mercadante e o presidente da BDE e da FINEP, senhor Celso Pancera. Ressaltamos ainda a presença da deputada federal Luísa Canziani, do PSD Paraná, presidente da frente parlamentar mista de apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento e gostaríamos ainda de registrar a presença do deputado federal Bandeira Mello, do PSB Rio de Janeiro, do deputado federal Reimondo PT Rio de Janeiro, também do deputado federal Vitor Lipe, do PSDB São Paulo, dos deputados estaduais, aliás, da deputada estadual Marta Rocha, do PDT Rio de Janeiro, e gostaríamos também de agradecer e registrar a presença dos associados da ABDE, Ari Rabioli, presidente da Agência de Fomento de Santo, aliás, de Santa Catarina, e também Eduardo Brás, presidente da Agência de Fomento do Estado do Amapá. Também registramos a presença de Edmilson Gama, diretor executivo do BDMG, de Marcos Neip Navarro, diretor de negócios do BANDES, e também de João Paulo Kleinungbing, que é presidente do BRDE. Muito bem, assim registradas algumas presenças, nossos sinceros agradecimentos a todos por prestigiarem a pauta da mobilização de crédito voltada à inovação. Este encontro faz parte de uma jornada de eventos, eventos esses que estão acontecendo ao longo do ano em todas as regiões brasileiras, para ampliar o diálogo e tratar do desenvolvimento sustentável. As políticas de desenvolvimento nacional têm retomado a sua força nos principais países do mundo e alinhado a este movimento está o Plano Nova Indústria Brasil, NIB, que propõe seis missões para reconstruir as cadeias industriais brasileiras em bases sustentáveis, inovadoras e inclusivas. O Sistema Nacional de Fomento, o SNF, tem um papel central no Plano Nova Indústria de direcionamento do investimento público por meio dos seus bancos e agências de fomento. Com esforços do BNDES e da FINEP, junto com a Embrapi e o SEBRAE, aportes significativos estão previstos para os próximos anos. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, regem a discussão para um avanço adequado. Nós temos hoje a oportunidade de promover o diálogo entre os formuladores de política nacional e as instituições financiadoras dessas iniciativas. Portanto, senhoras e senhores, para a abertura oficial deste fórum-debate, convidamos o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o excelentíssimo presidente do senhor Geraldo Alckmin. Também o presidente do BNDES, senhor Aloysio Mercadante. A presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento, a deputada federal Luísa Canziani. E o presidente da BDE e da FINEP e coordenador externo da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento, o senhor Celso Pancera. Agora, para oficialmente dar as boas-vindas a todos, a todas, o presidente da BDE, da FINEP, coordenador externo da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento, senhor Celso Pancera. Obrigado, bom dia. Fazer a primeira fala sempre é a mais difícil, mas é uma satisfação estar aqui nessa mesa com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, com o meu querido amigo, o presidente do BNDES, o Mercadante, Aloysio Mercadante, com a deputada Luísa Canziani, parceira de tantas batalhas e é presidente da nossa Frente Parlamentar e com tantos amigos e amigas, eu vou citar alguns, vou citar o Capelli aqui em presença, o meu diretor de inovação da FINEP, o Elias, a Ruth lá do Pará, presidente da Agência do Pará. O Cleino Bing, presidente do BRDE, temos aqui o Gordon, que é vice-presidente da BDE comigo, a Rosilda, da P&D Brasil, deputado Vitor Lippe, prazer. Pois bem, a BDE, para quem não conhece, é uma associação que reúne o Sistema Nacional de Fomento. Ela existe, Marta Rocha, deputada estadual, tudo bem, Marta? E ela aglutina o Sistema Nacional de Fomento. Os principais bancos públicos, as agências estaduais de fomento, as cooperativas de crédito, a FINEP, o SEBRAE, o BNDES. São 34 instituições afiliadas à BDE e ela, então, congrega esse conjunto de instituições e olha para o financiamento, ao desenvolvimento, às diversas estratégias que a gente tem no Brasil para vencer as desigualdades do Brasil e desenvolver o país. Nós assumimos a presidência da BDE em maio do ano que passou, de 2023, logo após assumirmos a presidência da FINEP e estamos reorientando a ação da BDE, focando muito a atuação dela junto à nova indústria Brasil. Ou seja, focar, voltar esse Sistema Nacional de Fomento para olhar para uma das principais estratégias do governo Lula, que é retomar a relevância da indústria na economia nacional. No mundo, de 1970 até 2018, a indústria aumentou a sua participação no PIB mundial de mais ou menos 16% do PIB para 19% do PIB. No Brasil, nesse período, a indústria perdeu relevância, ela saiu de uma participação de 21% do PIB para aproximadamente 11% do PIB. Ou seja, o Brasil, ao tempo que a economia cresceu, ele perdeu peso nessa densidade da indústria. E também a indústria nossa se tornou menos complexa, mais primária, mais básica. Então, é um desafio muito grande que o governo se deu, o governo Lula, de retomar a complexidade dessa indústria, retomar a ação dessa indústria através da nova indústria Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente garantir com que esses empresários, as empresas, o microempresário que tem interesse em inovar, em mudar a sua capacidade, sua forma, seus produtos, seus sistemas, tenha acesso a crédito facilitado. E esse papel vem sendo cumprido, então, muito fortemente pelo BNDES, pela FINEP. E agora, nas próximas semanas, outros bancos públicos irão ingressar no sistema para ajudar essa grande tarefa que é dirigida, liderada pelo vice-presidente e ministro Alckmin. Então, Raimond, você que nos acompanha lá, a gente faz muitos debates lá na Comissão de Ciência e Tecnologia da Ciência, da Câmara. Temos agora, a Câmara ontem aprovou, inclusive, um seminário voltado para a 5ª Conferência Nacional. Tem esse desafio que nós, da BDES, estamos trazendo o sistema de fomento para dentro da nova indústria Brasil, para ajudar no desenvolvimento desse processo. Criamos a Frente Parlamentar, que é presidida pela deputada Luísa Canziani, que tem aqui uma série de parlamentares que nos apoiam, como o deputado Bandeira de Melo, também que é um dos primeiros a subscrever o pedido de criação dessa frente. E hoje estamos trazendo o debate aqui para o Rio de Janeiro. Nós já estivemos lá em Londrina, fazendo a abertura desse calendário nacional de debate. Estamos aqui no Rio de Janeiro, em abril. Em maio iremos para Natal. Em junho, num grande evento em Brasília. Ou seja, faremos uma espécie de roadshow aí da BDE, junto com o Sistema Nacional de Fomento, para debater com o Brasil, com o sistema, com os empresários, com a academia. A importância de nós focarmos muito fortemente em uma neoindustrialização brasileira. O Brasil é a nona economia do mundo, caminhando para ser a oitava economia do mundo. Produz uma das principais ciências do mundo, é a 14ª ciência do mundo. Está aqui o Luiz Davidovich, foi presidente da BDE, trabalha com a gente na ABC e trabalha com a gente lá na FINEP. E a gente sabe que a distância entre a 14ª produção de ciência do mundo, e nós somos a 49ª nação, Bitolipe, em inovação. Então, isso é um grande desafio que nós temos que vencer. E a BDE, através do Sistema Nacional de Fomento, está se colocando aqui à disposição e ajudando nesse desafio. Então, esse evento hoje aqui, que depois será seguido por duas mesas de debate, é muito importante para a gente, muito importante para a BDE, muito importante para o Brasil. E quero agradecer a Mercadante pela acolhida da sua equipe e do BNDES para fazer esse debate nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e todas. Citar aqui a Janaína também, nossa diretora de administração da FINEP, o Márcio, que é funcionário aqui da casa, Márcio Stefani, e diretor financeiro da CIDIDO, lá para a FINEP. Também se está presente vocês aqui. E agradecer a presença, faço um bom debate, é um bom momento para a indústria brasileira, que com certeza estamos construindo. A FINEP, até o dia 23 de março, já havia aprovado e assinado contratos de R$ 10 bilhões e R$ 400 milhões nas seis linhas vinculadas à nova indústria Brasil. Então, é um programa realmente potente. Eu estava conversando com o Cleino Bing, agora presidente do BRDE, estão nos pedindo a ampliação da nossa carta de crédito com eles. Nós temos diversos bancos e agências estaduais que são aqueles que acessam os pequenos e microempresas a recursos do FNDCT através da FINEP. Então, nós temos certeza que o programa será vitorioso. O importante agora é a gente passar para o Brasil a segurança, que é um programa necessário para o país, fundamental para o país, e que o Sistema Nacional de Fomento e todas as suas afiliadas estão à disposição desse momento do Brasil para retomar o protagonismo da indústria brasileira. Muito obrigado. Bem, agora, com a palavra, a deputada Luísa Canziani, presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento. O futuro não é o mero encontro dos astros, o futuro se constrói. Dom Yves Dorschein. Muito bom dia a todos. Presidente, gostaria de pedir licença ao senhor para fazer uma saudação muito especial a todas as mulheres que se fazem presentes em nome da Dona Lu. Saudar e cumprimentar todas as mulheres que fazem do nosso país um país mais justo, mais inclusivo e de mais oportunidades. Fazer uma saudação ao nosso presidente Alckmin, uma pessoa extremamente sensível, generosa e que tem, ao longo de sua trajetória, dado apoio incondicional ao nosso Sistema Nacional de Fomento e tem liderado esse processo no Brasil da neoindustrialização. Muito obrigada, presidente, por estar conosco neste evento e por ser essa figura tão inspiradora para todos nós. Cumprimentar também o nosso presidente Mercadante. Muito obrigada por nos receber, presidente. Saudar também de maneira especial o nosso presidente, eterno ministro Celso Pancera. e pedir licença a todos vocês e cumprimentá-los através dos meus colegas, parceiros, apoiadores da inovação, da ciência, da tecnologia, lá na Câmara dos Deputados, meu amigo deputado Vitor Lippe, deputado Reimon e também deputado Bandeira de Melo. E dizer que para nós da frente é uma grande satisfação, mais uma vez fazemos um ciclo de debates para a gente discutir o financiamento através, é claro, do nosso Sistema Nacional de Fomento. Estreamos, como o presidente Pancera disse, Gordon, lá na minha terra, na cidade de Londrina, e pretendemos fazer uma série de outros debates espalhados pelo Brasil, mas hoje, muito especialmente aqui na nossa cidade maravilhosa, doutor Capelli, para discutirmos o financiamento à neoindustrialização. É na medida que um Brasil que sonhamos e queremos passa necessariamente para esse processo de transição, como o presidente Pancera nos disse, dessa política de desindustrialização que nós vivenciamos, e partimos, portanto, para essa política de neoindustrialização, que passa, é claro, pela transição energética, passa também pela inovação, através de novos processos, de novos produtos, também da questão da inteligência artificial, fazemos com que a inteligência artificial se efetive, utilizarmos, portanto, dessa tecnologia para o desenvolvimento econômico do nosso país, a redução das desigualdades sociais em nosso país, e, para isso, necessariamente, a gente precisa de financiamento, e é por isso que encontros como esse são tão importantes, e o papel do Sistema Nacional de Fomento e do governo federal também é imprescindível para que a gente garanta financiamento. Mas eu acredito que financiamento, presidente, não é o suficiente. O que faz a diferença são as pessoas, é gente, é gente que faz a diferença na educação, na saúde, na política, é gente que transforma, são os talentos que fazem a diferença. E é por isso que eu gostaria de deixar essa reflexão, no sentido de olharmos também, é claro, para a formação inicial e continuada dos nossos cidadãos, olharmos para uma pauta, Luquezzi, muito sensível, que é a pauta da educação profissional e tecnológica, na medida em que, na minha visão, a gente tem que fazer um grande pacto pela educação profissional e tecnológica para garantirmos o futuro de mais oportunidades para as futuras gerações, com o advento da tecnologia, a gente precisa preparar as futuras gerações para competências e habilidades que as máquinas e que os robôs não conseguem dar conta. E é por isso que essa questão da formação é tão importante, ela é imprescindível, aliada, é claro, à questão do financiamento. E é por isso que eu coloco a nossa frente parlamentar à disposição de cada um de vocês, para que a gente possa superar esses desafios, desafios relacionados ao financiamento, desafios, deputado Raymond, relacionados à educação, à produção científica. E, obviamente, estaremos lá na Câmara dos Deputados dispostos a enfrentar temas importantes e complexos que nós estamos vivenciando, como a regulamentação da reforma tributária, o aprimoramento, que estávamos conversando, presidente, da lei do bem, a lei da informática também, um tema muito importante. Estamos elaborando um projeto que institui a política nacional de fomento, a regulação da inteligência artificial. Estaremos dispostos a enfrentar esses desafios lá no Congresso Nacional para propiciar uma atividade legislativa capaz de alcançar os desafios da neoindustrialização. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu tenho convicção de que, a partir deste dia, desse nosso fórum, desse debate, nós sairemos mais entusiasmados e motivados a fazer com que o nosso Brasil seja um Brasil cada vez mais inovador e que não deixe ninguém para trás. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à deputada Luísa Canziani. E agora ouviremos o presidente do BNDES, anfitrião deste encontro, o senhor Aloysio Mercadante. Bom dia a todos e todas. Queria, inicialmente, saudar nosso vice-presidente, ministro de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, que tem feito um extraordinário trabalho na coordenação da nova política industrial, da NIB, e muitas iniciativas que são fundamentais para a neoindustrialização do Brasil e para a reversão dessa desindustrialização precoce e acelerada que o país viveu nos últimos anos. Então, parabéns pelo trabalho. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Queria saudar o Celso Pancera, parceiro de longa data e que vem desenvolvendo uma parceria estratégica à frente da FINEP, especialmente na nossa agenda de inovação e na presidência da ABDE, que reúne todos os nossos bancos de fomento e desenvolvimento. Queria saudar a nossa parlamentar Canziani. Você sabe que eu já era um parlamentar antigo quando seu pai foi deputado. Você imagina como é que eu me sinto hoje aqui, vendo você já na tribuna aqui com toda essa eloquência. Então, é muito bom ver a juventude, as mulheres participando. Parabéns por ter essa agenda de inovação, essa agenda de impulso, que é decisiva para a economia e para a sociedade do conhecimento. Eu queria saudar também outros parlamentares que estão aqui, Bandeira de Mello. Bandeira de Mello é servidor da casa, é um benedense histórico. Ele é conhecido porque ele dirigiu um timinho aí de futebol, mas ele, na realidade, a grande qualidade dele é a formação técnica, profissional e o compromisso que ele tem com o BNDES. Muito bom ter ele de volta aqui na nossa casa. Queria saudar também o nosso deputado federal, Reimão, que está aqui, agradecer e apresenta. O Vitor Lipe, que também está sempre nos nossos eventos, dois sempre participando e impulsionando dessa agenda. Queria saudar também a deputada Marta Rocha e a deputada Marina, do MST, que estão aqui presentes, fortalecendo aí a bancada feminina, também elogiada com a presidência da dona Lua, que sempre acompanhando o nosso vice-presidente. Saudar os nossos diretores, Nelson Barbosa, Zé Luiz Gordon e a Luciana, que estão aqui acompanhando o evento. Saudar a equipe do MEDIC, que tem sido parceiro em todas as horas, Márcio Rosa. Eu não sei porque o Gordon queria te chamar, mas ainda bem que você veio, viu? Muito bom. Muito bom que você está aqui. O Wallace, que é um parceiraço aí, que tem ajudado muito com a experiência que ele teve estudando a Coreia. Saudar o Capelli na frente da BDI, com um trabalho muito importante, que é tentar desobstruir o processo regulatório e impulsionar as agências de regulação. Nós temos investimentos represados só na Anvisa de 17 bilhões de reais e outras agências também. Então, é muito importante acelerar a tramitação para a gente poder defragrar o crescimento sustentado da economia. Saudar aqui o Luquezzi, presidente do nosso Conselho de Administração, e o Carlos Nobre, entre outros conselheiros que possam estar aí presente. E deixa eu fazer a minha reflexão. Acho que nós estamos vivendo um momento histórico de grandes desafios. Nós estamos vivendo um cenário geopolítico de grandes transformações. Há um movimento claro de desacoplamento do Ocidente em relação à China. Isso está desencadeando uma mudança nas cadeias globais de valor, muito acelerada e muito decisiva. Talvez um processo semelhante que a gente só tenha assistido ao que aconteceu ali no pós-Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall. Então, há um deslocamento e uma mudança, e principalmente depois da Covid, em que a ideia de uma globalização foi questionada nos termos em que vinha acontecendo, e os países estão buscando mais soberania, mais independência, mais capacidade de ter resiliência, capacidade de alimentar a sua estrutura produtiva e as demandas das suas populações. Então, essa mudança geopolítica, ela vem acompanhada de um abandono, ainda que não completo, do chamado pensamento único do consenso de Washington, que, como diria o Nelson Barbosa, não é consenso nem em Washington mais. Mudou essa ideia de Estado mínimo, desregulamentação, privatização, como se isso fosse resolver todos os problemas do desenvolvimento. Esses valores estão sendo substituídos por uma retomada muito intensa de política industrial e de política de fomento ao desenvolvimento. O FMI fez um estudo no início agora do ano mostrando duas mil medidas de política industrial e que elas estão concentradas principalmente na China, União Europeia e Estados Unidos, que são mais de dois terços das medidas que foram tomadas. e 73% de probabilidade que mais subsídios sejam tomados ao longo dos próximos meses. Então, é uma mudança de paradigma, porque não é só o subsídio. Nós estamos assistindo, por exemplo, fábricas de microprocessadores nos Estados Unidos com 11 bilhões e 600 milhões de dólares de subsídio não reembolsável em uma única planta. E tem uma outra semelhante com valores equivalentes. E isso está se estendendo para todas as áreas da economia, todas as áreas relevantes de disputa dessa nova distribuição das cadeias globais de valor. Se vocês abrirem o portal da política industrial do governo americano hoje, vocês vão ver na primeira página já distribuídos 688 bilhões de dólares de subsídio para a indústria americana. Vou repetir, 688 bilhões de dólares está lá. Você pode abrir por região, por setor, por indústria e você consegue ver o tamanho do impacto que isso tem. E não estou falando de crédito subsidiado, eu estou falando de subsídio não reembolsável. É muito mais do que crédito. É com isso que nós estamos tendo que lidar. E a União Europeia não é diferente. E a China já é assim há décadas. E é o que é. A economia que mais cresceu nos últimos 40 anos e que, dependendo do critério, já é a primeira economia do mundo ou a segunda. Então, é nesse cenário que nós temos que pensar a indústria brasileira. Complexo e desafiador. Mas eu vejo que nesse gigantesco desafio, porque é evidente que nós não temos a mesma capacidade fiscal, nós não temos como competir com os recursos que nós estamos vendo, nós temos alguma e temos que usar com muita inteligência. Mas o que nós estamos assistindo é também uma janela de oportunidades para o Brasil. Por que é uma janela de oportunidades? Primeiro, porque a crise climática está no centro de todo o esforço que os países estão fazendo para reduzir as emissões de gás de efeito estufa e poder enfrentar a emergência climática, que a cada dia, a cada semana, a cada ano está trazendo mais sequelas e mais consequências à estrutura de produção de alimentos, às populações mais vulneráveis, às cidades que são mais atingidas. E o Brasil é o país que pode liderar essa agenda verde e de transição climática. É o país que tem a melhor matriz energética e a melhor matriz de eletricidade de todo o G20. E aqui, parabéns aos benedenses, porque esse banco, pela Bloomberg, é o banco que mais financiou energia limpa, renovável na história e em todos os países do planeta. É por isso que nós temos a matriz que temos, porque temos um banco público que olhou lá atrás o que era o desafio e que não pensa só no retorno de amanhã, mas pensa no desenvolvimento do país de uma forma muito mais articulada e abrangente. Então, o Brasil tem, não só isso, o Brasil tem a maior floresta tropical, que é decisiva, porque todo esforço de investimento, e é difícil porque a nova energia que está emergindo, hidrogênio verde, eólica, solar, ela é mais cara que o padrão energético anterior. É a primeira vez na história que a nova matriz energética custa mais do que a anterior. Por isso ela depende decisivamente do Estado de políticas públicas, senão ela não vai acontecer. Se nós deixarmos simplesmente pelas forças de mercado e pelo menor custo, nós vamos continuar emitindo gás carbono, aquecendo o planeta, e nós não temos as naves que alguns estão construindo para tentar sair, não sair da Terra, pode ser que consigam, não antes, deixando de fazer muita bobagem por aqui. Nós estamos, esse é o nosso planeta, nós temos que cuidar dele, tem um custo, e precisa de política pública. Então, nós temos uma transição energética que o Brasil lidera e que vai entrar em uma nova etapa, que é uma grande oportunidade para o Brasil. Por exemplo, hidrogênio verde, amônia verde, etanol de segunda geração, toda a bioeconomia que está em torno dessa possibilidade, e nós somos extremamente competitivos em eólico solar, como nenhum outro país. E estamos demonstrando isso com uma velocidade de projetos, de aceleração de investimentos. Ainda na transição energética, vocês estão convidados, não sei se estão convidados, porque nós vamos fazer no outro auditório, já não tem mais lugar, mas vocês tentem. Nós vamos fazer um seminário muito grande, segunda-feira aqui, com o secretário-geral da ONU para assuntos do mar, porque tanto o espaço aéreo como os oceanos, a ONU regula com poder decisório, não é metas voluntárias, decide como é que serão as regras de navegação. Então, nós vamos fazer um seminário sobre a transição energética da navegação marítima, que é decisiva, para vocês terem uma ideia. Se 1% dos navios utilizarem etanol como matriz energética, nós temos que dobrar o que o Brasil produz de etanol hoje. E, a partir de 2030, vai ser compulsória a mudança da matriz energética dos navios. Quem não tiver navio com energia limpa vai pagar multa e vai perder competitividade. Então, o Brasil tem que se antecipar. Nós temos uma história e uma eficiência e uma capacidade de produção de biocombustíveis que pode ser muito relevante nessa transição. E nós estamos chamando toda a indústria, todas as universidades, tem 52 entidades participando do evento de segunda-feira, junto com a Marinha, com a AGV, com a Unicamp, com o Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros. Então, esse é o segundo desafio ainda da matriz energética. O outro é o SAF verde, é o combustível de aviação, que também é compulsório à adoção progressiva que nós temos que nos preparar, fomentar e desenvolver. Um outro segmento decisivo, e aqui eu quero parabenizar em especial o nosso ministro da Indústria e Comércio, é a mobilidade elétrica, é a mobilidade sustentável. Nós estamos com cinco plantas de ônibus hoje produzindo ônibus elétricos no Brasil, iniciando a produção, e temos um pacote de investimento de 127 bilhões de reais. E a indústria automotiva é a indústria da indústria, é cerca de 20% da indústria de transformação. É a indústria que mais relações interindustriais possui. Portanto, mudar o padrão da indústria automotiva tem repercussões na siderurgia, na mecânica, na química, em plástico, borracha, etc., petróleo, etanol, em toda a cadeia industrial. Então, isso vai ficar na sua biografia como um capítulo muito importante, porque aí a sua equipe foi decisiva para a gente avançar contra o pensamento retrógrado que ainda predomina, dizendo que nós não tínhamos que taxar carro elétrico, nós íamos prejudicar o consumidor. Tem gente que ficou nervosa depois que o Brasil passou a taxar, mas muito mais por problemas que tem estruturais nas suas empresas do que qualquer outra coisa. Nós estamos taxando para quê? Para estimular a produção aqui e ir do carro híbrido, que é a nossa vocação, que vai ter muito mais autonomia, muito mais eficiente e vai aproveitar 50 anos que nós produzimos etanol no Brasil, e o etanol cada vez mais eficiente. Então, é muito importante para enfrentar a crise climática, para gerar emprego, para o Brasil voltar a ter uma indústria pujante e desenvolvimento. E também as medidas que estão sendo tomadas, não vou entrar nisso, mas quero dar total e restrito apoio, como a competência com a equipe técnica do MEDIC estabeleceu as regras de tributação e de proteção do setor siderúrgico, que os Estados Unidos já fez, que a União Europeia já fez, que vários países da América Latina estão fazendo, e nós não temos outro caminho se nós quisermos manter a nossa indústria durante um período para poder recompor e impedir a desindustrialização. Eu quero, já falei muito, mas quero dizer que nós temos quatro grandes campos de financiamento para a nossa NIB, a nossa política industrial. O que estava previsto eram 300 bilhões de reais até 2026, 271 bilhões de crédito e, não reembolsável, 21 bilhões e 8 bilhões de equity. E, basicamente, em quatro áreas, a parte de inovação e digital, indústria verde, indústria exportadora e indústria produtiva. Na indústria inovadora e digital, 66 bilhões de reais, na indústria verde seriam 12 bilhões de reais, na exportadora, 40 bilhões de reais e na produtiva, 182 bilhões de reais. Eu disse em janeiro, quando foi anunciado, que os 250 bilhões de reais do BNDES, nós íamos cumprir. E disse mais, é pouco e nós vamos mostrar que é pouco, nós vamos ter que aumentar esse limite ao longo do período. Então, hoje, estamos trazendo aqui, quero parabenizar aqui, o Nelson Barbosa e o Gordo, que coordenaram a nossa equipe técnica nesse esforço. Nós estamos anunciando, o Gordo depois vai explicar em detalhes, vai apresentar para vocês, uma plataforma, onde nós já temos 96,9 bilhões de reais até março de financiamento à indústria. Aqui é o seguinte, tem empresa por empresa, setor por setor, qual é a região, qual é o município, quando foi feito, qual é o desembolso. Então, o BNDES hoje é a instituição mais transparente, segundo todos os tribunais de contas da União e segundo a CGU, entre 8 mil que foram analisadas. Então, uma das cobranças que tinham, por favor, elogiem agora aqueles que cobravam, ah, não tem avaliação, tem avaliação, sim, totalmente transparente, nós queremos discutir, nós estamos fazendo análise dos dados que estamos apresentando, vocês estão vendo só a primeira página, depois ele vai abrir aí todo o processo de... dos microdados em cada uma das áreas, vocês estão vendo ali o que é produtividade, exportação, inovação, a indústria verde. Nós, por exemplo, estamos fazendo um esforço grande para o norte e o nordeste, eles têm o BAS e o BNB, que têm taxas de juros mais competitivas que o BNDES, mas nós vamos fazer um esforço adicional para poder desconcentrar regionalmente os investimentos. Estamos olhando também a parceria com a FINEP para impulsionar mais a micro e pequena empresa na inovação, na digitalização, que é um grande esforço, que nós não podemos concentrar esses recursos. Então, nós estamos dando transparência total e vamos assinar um acordo hoje com a FINEP para a área de inovação. Ou seja, nós não temos que ter competência concorrente, a nossa competência é complementar, nós temos cada um experiência e equipe técnica, se a gente dividir o trabalho, nós vamos dar mais velocidade à liberação com segurança do crédito. É um valor muito importante, porque é um valor que tem subsídio, por isso que nós temos que usar muito bem e ter bons retornos, e a inovação voltou no Brasil, porque voltaram as políticas públicas para a indústria. Termino só dizendo o seguinte, no ano passado, nós tivemos um crescimento importante dos resultados do banco. Nós aumentamos em 88% as consultas, os projetos que estão credenciados, estão sendo analisados no banco, 32% as aprovações, que é o mais importante, que é o desembolso do futuro, e 17% o desembolso, que é a carteira anterior e o ritmo das obras, dos investimentos, das fábricas. Então, nós tivemos um bom resultado. Só que nós estamos tendo um trimestre extraordinário. Nós vamos dar os resultados no dia 9 de maio, vocês estão convidados. Mas eu posso adiantar, as consultas cresceram 68%, as aprovações cresceram 92% nesse trimestre. 92%. E eu quero aqui saudar os servidores, os servidores dessa casa. Quero também publicamente agradecer o Tribunal de Contas da União, porque nós tínhamos aqui 746 processos há 10 anos, completamente indevidos. Saudar o Walter Baeri, também nosso diretor jurídico, que trabalha intensamente nessa agenda. e nós conseguimos já arquivar uns 400%. E isso dá muito mais segurança ao servidor, que viveu sob uma suspeição totalmente infundada, porque em 71 anos esse banco nunca teve um único servidor denunciado por corrupção. Nunca teve. Nenhuma dessas delações falava do BNDES, não tem como falar. O sistema de governança é muito eficiente e a transparência hoje é outra conquista fundamental. E a inadimplência nossa, nós vamos dar o dado dia 9, mas já é menor do que 0,01. Vai ser menor do que 0,01, que era a inadimplência que nós tínhamos. Então, presidente, nós estamos entregando o que nos comprometemos. Já posso dizer que os dados de abril, nós já passamos de 100 bilhões de reais dos 250 que nós prometemos. Portanto, eu disse aquele dia que 250 é pouco, repito hoje, é pouco. o Brasil pode mais, a indústria pode mais que o BNDES e junto nós vamos fazer muito mais. Muito obrigado. E está aí o Plataforma para vocês analisarem. Só uma coisinha analista. Luísa, você não falou da LCD. Então, você bota... Quando você for dormir, você escreve um quadrinho e bota do lado do seu quarto. Todo dia que você acordar, você lembra, LCD, LCD, LCD. Porque nós precisamos de recursos, gente. A velocidade do que estou dando aqui é a velocidade. Nós aumentamos 92% de desembolso. Nós precisamos... E a LCD dá o desconto de imposto de renda. Então, como está aumentando a taxa de juros, estou vendo a Helena também, nossa diretora de Recursos Humanos e Tecnologia, está aumentando as taxas de juros americanas. Nós precisamos desse instrumento. Ele é fundamental. Muito importante a LCD para o banco. Muito importante. E também o nosso PL de exportações. Nós precisamos voltar a exportar serviços. Nós estamos perdendo o mercado, perdendo a geração de empregos. Nós apresentamos uma proposta alinhada com a OCDE e com todas as recomendações do Tribunal de Contas da União. E o Congresso agora precisa respaldar, porque o país precisa de mais crédito e mais desenvolvimento. A LCD está lá, já foi apresentada. E aí estamos pedindo à liderança do governo, ao presidente Arthur Lira, uma atenção especial, uma coisa simples. Foi aprovada por unanimidade na LDO, não teve nenhum tipo de questionamento, mas precisamos do PL o mais rápido possível. Está bom? Não esqueça, hein? Eu vou mandar para você um quadrinho. LCD, todo dia você acorda e... Na semana passada, a reunião da coordenação da Frente tirou Lei do Bem, LCD, LCI e a questão da organização da... A regulamentação da reforma tributária como prioridades nossas de atuação no Parlamento e prioridade da nossa presidente. Muito bom. Muito bem. Então, dando sequência, só mais uma vez, agradecer a presença de todos, de todas, de todos que nos acompanham também, através dos nossos canais oficiais e, claro, os associados da BDE, os bancos de desenvolvimento, bancos federais, agências de fomento, cooperativas de crédito, também FINEP, SEBRAE. Muito obrigada a todas e todos que fizeram questão de estar presente aqui no dia de hoje. Bom, neste momento, senhoras, senhores, o presidente do BNDES e o presidente da FINEP vão assinar um acordo de cooperação técnica entre as instituições para intercâmbio de conhecimentos. O objetivo da cooperação é a consecução de ações conjuntas relacionadas ao apoio à inovação no país. O acordo traz avanços na coordenação entre as instituições para a execução das políticas públicas, permitindo potencializar a própria política e, claro, melhorar a comunicação e a efetividade das ações para a sociedade. Senhoras e senhores, assinado, então, o acordo de cooperação técnica entre as instituições para intercâmbio de conhecimentos entre BNDES e FINEP. Eu acho que eu ia botar o nosso ministro e a Luísa que tem a testemunha para depois comprar. Muito bem. E agora, dando sequência, é chegado o momento de ouvirmos a palavra do excelentíssimo senhor vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o nosso anfitrião, o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, Zé Aluísio, que fique despreocupado. Ele foi colega do pai da Luísa no Congresso Nacional. Fique tranquilo, porque ela é menor de idade. Cumprimentar a deputada federal Luísa Canziani, presidente da Frente Parlamentar, mista de apoio ao Sistema Nacional de Fomento, o Celso Pancera, que preside a FINEP e a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, nossos parlamentares federais, o deputado Bandeira de Melo, que é da casa, o deputado federal Reimon, o deputado federal doutor Vitor Lipe, deputados estaduais, a Marta Rocha e a Marina do MST. Vieram conosco o Márcio Elias Rosa, que é secretário-executivo do MEDIC, e o Wallace Moreira, secretário da Indústria, Capelli, que dirige a BDI. Saudar aqui os painelistas, o Luquezzi, que preside o conselho aqui do BNDES, os diretores Nelson Barbosa e Gordon, Elias Ramos de Sousa, da FINESP, João Paulo Kleinbing, Rosilda Prats, Edmilson Gama, Marcos Navarro, Igor Rocha, Daniel Ricas, Luciano Schweitzer, dizer da alegria de vir com a Lu, que é a melhor parte da família, aqui nesse importante encontro, e saudar, Aluísio, a nova plataforma, transparência absoluta, e transparência traz eficiência, e o banco, e na dimplência, é 0, já disse, eu falei 0. Era 0,01, mas vai ser menor que isso. 0,01. E o campeão da transparência das empresas estatais federais. Então, dar os parabéns aí ao time todo aqui do BNDES. E que agora faz uma parceria importante com a BDE, com a FINEP, para a execução de todo esse trabalho. Não tem desenvolvimento sem crédito, e essa é a casa do desenvolvimento. A nova indústria Brasil, lançada pelo presidente Lula, ela se baseia numa indústria inovadora, uma indústria verde, sustentável, uma indústria competitiva, com produtividade, e uma indústria exportadora. E aí, na questão da inovação, acho que nós equacionamos bem a questão do crédito, porque o Congresso Nacional aprovou TR, é lei TR para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso vai dar um impulso aí à inovação no país, que no mundo inteiro cresce a inovação, e o Brasil, nos últimos anos, vinha caindo. Então, foi bem equacionada a questão da TR para inovação e o BNDES liderando aí essa questão do crédito, e a gente viu ali no mapa, no Brasil inteiro. E a FINEP também, com a expertise que ela possui. Depois, uma indústria sustentável, verde, e quero destacar aqui a questão do combustível do futuro, que já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, e que prevê as várias ali rotas tecnológicas. Ela prevê o etanol, que o Brasil tem 27,5% de etanol anidro na gasolina. A China, lá atrás, ela estabeleceu E10, 10% de etanol na gasolina. Isso já faz algum bom tempo. É E1, tem 1%. Nós temos 27,5% e devemos ir para 30% a presença de etanol, descarbonizando, ajudando o meio ambiente. A terceira causa de morte no Brasil é pulmonar, é respiratória. Então, é fundamental a qualidade do ar para a saúde pública, inclusive. O biodiesel era B10, passou para B12, B14, e o ano que vem será B15, e ainda deverá crescer ainda mais. Muitas fábricas foram inauguradas de biodiesel. A soja, ao invés de vender a soja, vamos fazer combustível. Deixa de importar diesel dos Estados Unidos e produz aqui, através de óleos vegetais, soja, mamona, dendê, girassol, gordura animal, a gente poder produzir o biodiesel. Hidrogênio verde. Hoje, a energia mais barata é solar e eólica. E veja como a tecnologia avança. Se há algumas décadas atrás, ninguém acreditaria que energia solar e eólica fosse economicamente factível. E hoje é a mais barata. Os leilões saem a menos de R$ 140 o megawatt hora. É muito mais barato do que até as grandes hidrelétricas já pagas, e mesmo assim consegue ser mais barata. E aí a possibilidade de hidrogênio de baixo carbono. Depois, biogás. Uma enorme oportunidade aí na área de biogás. O SAF. O grande problema sempre é custo. Hoje, o petróleo não é por acaso que ele é um case mundial. É custo. Se na hora que for trocar o querosene da aviação por SAF, ele não é 3% mais caro. Ele é três vezes mais caro. Então, vai ter que ser feito um esforço enorme em termos de tecnologia, de avanço, para a gente poder ter custos menores e fazer a descarbonização. Destacaria também, na questão da indústria verde, o trabalho do BNDES, aqui com o fundo do clima, estimulando o Brasil ser o grande protagonista na questão das mudanças climáticas. Aliás, o Brasil está dando um grande exemplo, porque o item 1 da descarbonização é controlar desmatamento. Esse é o item primeiríssimo. Um hectare de mata derrubado e queimado emite 300 toneladas de carbono. E houve um avanço extraordinário, 43% a queda do desmatamento. E a meta é desmatamento ilegal zero. Então, um esforço enorme nesse trabalho. Destacaria também uma indústria produtiva, competitiva. Nós perdemos produtividade ao longo das últimas décadas no Brasil. E foi aprovado agora, já na Câmara, a depreciação acelerada. O projeto já foi para o Senado, foi aprovado ontem na CAE, e deve ser votado depois do feriado, ser votado no Senado Federal. Então, ao invés de uma máquina depreciar em 10, 15, 18 anos, deprecia em dois anos. Você diminui o imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, para estimular a renovar o parque industrial com ganho de produtividade, de competitividade. Então, uma indústria competitiva. Para as pequenas empresas, e o BNDES também tem um papel importante, junto com outros bancos, o Brasil mais produtivo. A BDI liderando, a BDI, SENAI, SEBRAE, BNDES. Empresa por empresa, pequena e média indústria, verificando quais são as deficiências, o que falta digitalizar, como é que ganha produtividade. A meta são 93 mil pequenas empresas, indústrias, presencialmente, e 200 mil pela plataforma digital. O SENAI faz o diagnóstico, o SEBRAE faz o projeto, e BNDES, Embrapi, FINEP financiam, para a gente poder ter um ganho de eficiência importante. E uma indústria exportadora, o comércio exterior, ele é extremamente relevante. Tem determinados tipos de indústria que, se você não exportar, você não sobrevive. A Embraer não seria o que é hoje se não fosse exportação. Só o mercado interno é insuficiente. O FENOM 300, na sua categoria, foi o avião mais vendido no mundo. Aliás, o presidente Lula está indo, Luísa, Aluísio e Pancera, está indo amanhã visitar a Embraer, vai visitar o CTA, em São José dos Campos, e a Embraer. Nós aprovamos na reunião do GSEX, na quarta-feira, na terça-feira, aprovamos o PROEX para o pré-embarque da indústria de defesa, porque tinha o pós-embarque, mas faltava o pré-embarque, o financiamento. Então, foi aprovado no GSEX na terça-feira, e falta a reunião do Conselho Monetário Nacional, e teremos aí o financiamento também, no caso do pré-embarque, importante para a indústria de defesa e também para muitas pequenas indústrias. O LCD, ao que o Aluísio se referiu, viu, Luísa? Tome conta lá. O LCD já tem o da agricultura, o LCA, o imobiliário, o LCI, que vai ter o LCD para a indústria, que é a letra de crédito do desenvolvimento, tornando o crédito mais barato pela redução do imposto de renda, estimulando um crédito mais barato para poder fortalecer a indústria, gerar emprego, renda. Quem mais melhora a renda é a indústria. Indústria e construção civil são campeãs, em termos de emprego e de renda. Depois, o BNDES é que sim, também está no Congresso, projeto de lei aprovado, o LCD, a gente trabalhar para poder fortalecer aí o BNDES, para a gente avançar nas exportações. O MOVER está também no Congresso, mobilidade verde, 3,5 bilhões esse ano, para estimular inovação e descarbonização. Veículo elétrico, híbrido, flex e, especialmente, inovação. O Aluísio lembrou bem, o Aluísio Mercadante, esta sinergia. De um lado, um face-out, aumentando o imposto de importação. Então, olha, previsibilidade. 1º de janeiro, 8%. 1º de julho, 12%. No outro ano, 18%. No outro, 25%. Em quatro anos, 35%. Você já sabe que, se não tiver fábrica no Brasil, em quatro anos, chegará a 35%. De outro lado, cota, decrescente. Você que está investindo aqui, precisa tempo, fazer a fábrica, montar a concessionária, 30 mil carros, cota zero. Pode importar sem pagar imposto. No segundo ano, cai para 20 mil. Depois, cai para 10, no quarto ano, zero. Não tem mais cota. Então, total previsibilidade. Unindo essa reconfiguração tarifária com o estímulo do mover, resultado, até ontem, 130 bilhões de investimentos anunciados no país na indústria automotiva. Praticamente todas, desde Volkswagen, GM. E a gente pode calcular mais 5% em autopeças. Então, mais 6,5 bilhões na área de autopeças, que também está incluída no mover, toda a cadeia e toda a parte de autopeças. Depois, o REIC. Fizemos o regime especial da indústria química. Indústria química com dificuldade de competir. Então, quais são os insumos? Nafta, tolueno, benzeno, propano, butano, baixa, pis, cofins e PI para dar competitividade para a indústria química. O PADIS, o novo PADIS, estimulando chip, estimulando semicondutores e energia solar, fotovoltaica. Então, o PADIS. Depois, destacar também a desburocratização. O comércio exterior precisa ter agilidade. A licença era por operação. Eu importo, pago, tenho uma licença. Exporto, tenho outra. Uma. É uma licença flex, por três anos, por exemplo. Então, licença flex, desburocratiza. Exportação de frango para o Reino Unido e União Europeia. A licença, o certificado de origem era papel, R$ 166,00 por guia. Tudo digitalizado, não paga mais nada, nada, nada. CCT aéreo, desembarraço de carga em aeroporto, 24 horas. Enfim, todo um trabalho de desburocratização, simplificação e redução de custo. A lei da informática, aqui destacada, que é importantíssima, e a reforma tributária. Essa faz diferença, porque ela vai desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação. Então, agora entra a tarefa aí da regulamentação, que eu tenho certeza, até o final do ano, a gente vai tê-la toda regulamentada. Ela traz eficiência econômica. Os estudos mostram que, em 15 anos, pode impulsionar o PIB 12%. E entre os 25 países que mais atraem investimento externo direto, o Brasil voltou para os 25. Então, nós estávamos fora e voltamos a estar entre os países que mais atraem investimento externo direto. Mas fico muito feliz de estar aqui na Casa do Desenvolvimento, do Emprego, que é o BNDES, esse banco propulsor do crescimento do Brasil, que desmente uma brincadeira que o Mário Covas fazia. Geralmente, quando você ia falar, o microfone falhava. Aí o Mário Covas dizia, aparelho de som é igual gerente de banco, quando a gente mais precisa, ele falha. Mas o Mercadante desmente totalmente. Mas a gente fica muito feliz. Você sabe que tem orgulho que é justo. Orgulho justo. Eu sempre dizia no Hospital das Clínicas de São Paulo, o HC, o Hospital das Clínicas, é um orgulho justo. A gente tem razão para ter orgulho de uma instituição. O BNDES é um orgulho justo. Bom trabalho, Alisson. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Nossos sinceros agradecimentos ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin e, claro, também aos senhores e a senhora, as autoridades que compuseram essa mesa de abertura. Gostaria de pedir que se posicionassem para uma foto oficial para registrarmos esse momento, por gentileza. Obrigado.